Aline, pô, eu estava em vir. A noite que tiver. Corte a mão. Corte a mão. Corte a mão. Corte a mão. Ahahahahahah. Ah, não tem problema. Estão jogando. Ah, eu estou jogando. Ah, eu estou jogando. Não, eu estou jogando. Achei Achei E? Tira Achei Tira 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 Sai lá! Sai lá! Sai! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Tá Você não tá de lado, você não agora Vai! Vem... 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 Vem...